Eu nunca te traí, mas você já me contou que você foi traído, meu amor. Não, eu nunca fui traído, mas foi o recalque dela porque eu supostamente tinha terminado com ela e fiquei com você. Então a pessoa não queria ficar por baixo e ela falou que te traiu. E você acreditou? Mas foi eu que você me falou? Acreditei. Você falou que também achava. Eu acho que não, Fernanda. Você que falou pra mim, ela te traiu. Para de mentir, ele tá com vergonha. Seja você, rapaz. Se tivesse traído, ia falar que me traiu, né, Fernanda? Seja você, ninguém vai te zoar por isso. Agora você tem uma mulher que nunca vai te trair. Cleitão! Cleitão, não vai ter love na mansão pra você hoje, não, porque a Medrado não cumpriu a prova. Continua amando, mas...